Se é disso ou que elas gostam, hoje o bonde tá no trás Hoje a noite é um prazer, só que hoje é meu plantão Pode ficar tranquilinho, é o que iria na conduzão Mas sabe que o chaveiro, muito breto, outro ciclonado A contagem tá feita, o menor tá na vara, os campanas na lase tá tudo acionado Atividade, cai pra dentro, eu quero ver se pega Vou sem seco lado, mas do outro lado tem o Robocop e a nossa espéria Acelerei, virei a esquerda com os bota, outro B Sem cap, sem placa, o biscoito na cinta e o dedo eu mostrei Esse é o NAP dos cria, várias balançadas, pensa na cinta Cabelo na régua, roupa na fiel, eu quero ver quem pega os contra que tapinha Esse é o NAP dos cria, várias balançadas, pensa na cinta Cabelo na régua, eu quero ver quem pega, eu quero ver quem pega Ontem a noite é em Braseiro, só que hoje é meu plantão Pode ficar tranquilinho, é o que iria na conduzão Mas sabe que o chaveiro, muito breto, outro ciclonado A contagem tá feita, o menor tá na vara, os campanas na lase tá tudo acionado É só de moto, barulho de ti A mercadoria acabou de chegar, essa piranha acabou de mamar Pau na biqueira, sai de 10 pra lá Lança chegou, mas já tá pra acabar, a fila da grande baile vai estralar Brum, barulho de Robocop Estraque dando pinotes, mandando as naves pro borde Brum, barulho de Robocop Estraque dando pinotes, mandando as naves pro borde Brum, pá, pum, é só de moto, barulho de ti Brum, pum, 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 a mercadoria acabou de chegar Brum, pá, pum, é só de moto, barulho de ti Brum, pum, 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 a mercadoria acabou de chegar Arradando o céu, pra comemorar o plano sedido Pra taco no bolso, o BK é cilindro Ela sabe que nós é envolvido, o que? Artigo de grifo, vivo na vida que corre perigo De ponto, 40, raspada na cinto E os Draque tá de 4 cilindros Ela brota no quintal, pra sentar no pau De cima da laje, na mira das naipe Ela brota no quintal, pra sentar no pau De cima da laje, na mira das naipe Ontem a noite é em Brasley, só que hoje é meu plantão Pode ficar tranquilinho, é o que ia na conduzão Mas já vi que o Javeiro, muito break do outro ciclonado A contagem tá feita, o menor tá na para Os campanas na laje, tá tudo acionado Ontem a noite é em Brasley, só que hoje é meu plantão Pode ficar tranquilinho, é o que ia na conduzão Mas já vi que o Javeiro, muito break do outro ciclonado A contagem tá feita, o menor tá na para Os campanas na laje, tá tudo acionado É a meta, lei de rua